Coisa Lenhoma Assim é que eu gosto Tá pensando que já sofreu na vida, cara? Se liga no que aconteceu comigo, então Hoje cedo eu acordei Comprei sentimento mal Que o dia não ia ser bom Que não ia ser nada legal Levantei logo da cama e olha o que que aconteceu Dei comida pro cachorro Mas o cachorro morreu Eu discuti com a minha esposa Ela me botou pra rua Fui direto pro trabalho Porque o dia continua No final do expediente Meu patrão me demitiu Fui ligar pro advogado Mas o celular sumiu Na saída do serviço Eu fui pagar o estacionamento Mas levaram o meu carro Com a minha carteira dentro Perdi o cachorro, o serviço e o carro Celular, carteira e a mulher Nem carona eu arrumei Tive que ir embora a pé Perdi o cachorro, o serviço e o carro Celular, carteira e a mulher Nem carona eu arrumei Tive que ir embora a pé Na metade do caminho Escutei o batidão Era a equipe Big Mix E o show do bonde e do ratão Os seguranças me barraram eu doido Pra curtir um punk Quando olhei quem tava entrando A minha mulher com o amante Eu armei maior barraco A parada ficou feia A polícia chegou logo E me levaram pra cadeia Desacata a autoridade E baixaram o porrete Eu dormi atrás das grades Mas que dia ruim é esse, hein? Ah, mas que dia ruim é esse, hein? Ah, deu Que dia de azar, negu Coisa nenhuma Assim é que eu gosto Tá pensando que já sofreu na vida, cara? Coisa nenhuma Se liga no que aconteceu comigo, então Ah, hoje cedo eu acordei Comprei sentimento mal Que o dia não ia ser bom Que não ia ser nada legal Levantei logo da cama E olha o que que aconteceu Nem comida pro cachorro Mas o cachorro morreu Eu discuti com a minha esposa Ela me botou pra rua Fui direto pro trabalho Porque o dia continua No final do expediente Meu patrão me demitiu Fui ligar pro advogado Mas o celular sumiu Na saída do serviço Eu fui pagar o estacionamento Mas levaram o meu carro Com a minha carteira dentro Perdi o cachorro, o serviço e o carro Celular, carteira e a mulher Nem carona eu arrumei Tive que ir embora a pé Perdi o cachorro, o serviço e o carro Celular, carteira e a mulher Nem carona eu arrumei Tive que ir embora a pé Na metade do caminho Escutei o batidão Era a equipe Big Mix E o show do bonde e do ratão Os seguranças me barraram Eu doido pra curtir um punk Quando olhei quem tava entrando A minha mulher com o amante Eu armei maior barraco A parada ficou feia A polícia chegou logo E me levaram pra cadeia Desacata a autoridade Embaixaram o porrete Eu dormi atrás das grades Mas que dia ruim é esse, hein? Mas que dia ruim é esse, hein? Que dia de azar, neguinho Coisa, coisa nenhum Assim é que eu gosto Coisa, coisa nenhuma Ah, 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 ah